Nessa aula a gente vai conversar sobre estratégias nutricionais para uma microbiota saudável, tanto se fala sobre microbioma, modulação intestinal, então quais são as estratégias que a gente pode estar utilizando na nossa prática clínica para modular positivamente a nossa microbiota e consequentemente as suas conexões e a forma como ela impacta no nosso status de saúde ou doença. Eu trouxe muito conteúdo legal para compartilhar com você e antes de eu me apresentar eu quero agradecer pela oportunidade de estar participando aqui desse evento, agradecer a Central Nutrition pelo convite, pela confiança no meu trabalho, me sinto muito honrada de estar aqui junto com outros profissionais que eu tanto admiro e desde já quero agradecer você pela oportunidade de estar conversando com você nos próximos minutos por você estar me doando aí o seu tempo, pode ter certeza que eu vou dar aí meus 150% para que essa experiência seja uma experiência incrível de troca de conhecimento e eu quero também que você fique focado, fique disciplinado nos próximos minutos para que você possa aproveitar ao máximo tudo que eu vou abordar ao longo dessa aula. Bom, deixa eu me apresentar para você que não me conhece, eu sou Ligiane Loureiro, para os mais íntimos, eu sou chamada de Ligia, sou a mãe da Bárbara, Bárbara Vitória, meu milagre e sou doutora em ciências nutricionais, pesquisadora na UFRJ, sou professora numa universidade federal, professora efetiva, adjunta numa universidade federal há mais de 10 anos, sou idealizadora do método Descomplicando Intestino, eu tenho um programa avançado de modulação intestinal, onde eu ensino profissionais da área de saúde a utilizarem a modulação intestinal de forma assertiva para gerarem resultados extraordinários para os seus clientes, para os seus pacientes, isso em qualquer área de atuação, tá? Então esse é um pouquinho aí do resumo da minha trajetória acadêmica, minha trajetória como empresária também, mas a gente vai conversar um pouquinho mais logo depois da aula e vou te falar um pouquinho mais sobre essa minha história para que você possa me conhecer um pouco mais além desse conteúdo que a gente vai conversar que tem muito a ver com o que eu faço, com o que eu me dedico a fazer nos meus cursos também online. Então vamos lá. Quais são as ferramentas de modulação intestinal na prática? Então vamos começar agora a nossa palestra, tá? A nossa aula. Bom, como é que a gente aplica isso na prática clínica, tá? Então só para você entender, existem várias ferramentas de modulação intestinal para a prática clínica, tá? E a gente vai pontuar algumas estratégias nutricionais e aí vai falar um pouquinho de padrões dietéticos e vai falar um pouquinho desses coadjuvantes que podem ser suplementados, inclusive se for o caso, tá? Então a gente vai falar aqui, ó, sobre dieta, vamos falar sobre alguns coadjuvantes, sobre o contexto da suplementação, mas você tem que saber que existem várias outras ferramentas de modulação intestinal. Então, medidas alternativas, o transplante fecal, que é uma medida mais invasiva e que vem sendo utilizada principalmente naqueles casos onde já se foi feito tudo e é necessário realmente uma intervenção nesse sentido e aí você tem a transferência, né, de uma microbiota saudável, de um indivíduo saudável que vai então, essa microbiota então vai ser transferida para um indivíduo com alguma condição patológica importante, tá bom? E os medicamentos a gente coloca aqui como condutas possíveis de modulação porque em dados momentos, principalmente quando a gente tem uma exacerbação de sinais e sintomas no sentido ali, né, de condições mais agudas em tratamento de algumas doenças, é necessário o uso de medicamentos, tá? Mas quando a gente pensa no longo prazo, a modulação da microbiota intestinal, ela é feita principalmente com intervenções nutricionais e com outras práticas integrativas, tá bom? Bom, como as estratégias nutricionais, elas podem então auxiliar a modulação de uma microbiota intestinal saudável. Então, primeiramente, antes da gente começar a falar de algumas dessas estratégias, é importante entender que existem várias conexões do intestino com outros órgãos, tá? E que essas conexões, elas precisam ser bem compreendidas para que a gente também possa pensar nas estratégias e é necessário sempre a gente identificar e interpretar individualmente sinais e sintomas do paciente. Então, quais são as queixas do seu paciente? Quais são as particularidades que trouxeram o teu paciente até o momento da consulta? Então, é importante você ter a ideia, né, de fazer uma anamnese bem detalhada, juntando todos os fatores importantes que também têm relação com a conexão do intestino com outros órgãos e com essa modulação do microbioma, tá? Então, vamos lá. Bom, e aí falando de nutrientes, já que a gente vai começar a falar de estratégias nutricionais, falando de nutrientes na microbiota, qual a importância deles na modulação, tá? Então, o que a literatura traz? Que micro e macro nutrientes, eles parecem sim modular de maneira benéfica, tanto de maneira benéfica quanto de maneira maléfica, se for o caso, a microbiota intestinal. Então, a modulação da microbiota através dos nutrientes vai depender, obviamente, da individualidade, porque depende também da tolerância do indivíduo, do perfil de hábitos alimentares que esse indivíduo tem. Também vai depender da genética, vai depender do status nutricional, então, se esse indivíduo tá com déficits nutricionais, se não tá. Então, a forma como os nutrientes vão atuar na modulação intestinal pode ser tanto positiva quanto negativa, porque isso vai depender justamente de vários aspectos relacionados às escolhas alimentares, aos padrões dietéticos, ao tipo de nutriente que tá sendo consumido, a quantidade que tá sendo consumida, e isso tudo é que vai determinar se essa modulação vai favorecer uma microbiota saudável ou não. E é muito importante a gente lembrar que os compostos bioativos, que vem sendo cada vez mais estudados, eles também atuam de forma importante na modulação intestinal. Bom, então, pra gente começar falando das estratégias, eu tenho que reforçar isso pra que isso fique bem claro pra você como insight dessa aula, tá? Então, a dieta é a ferramenta que melhor modula positiva ou negativamente a microbiota intestinal de um indivíduo. Nunca mais esqueça disso, tá? E a dieta é, sim, a principal estratégia nutricional pra modulação da saúde intestinal e todo o resto, todo o resto, tá? Quando a gente pensa em suplementação e outras estratégias, com exceção do transplante fecal, todo o resto são estratégias coadjuvantes, inclusive, inclusive, os nossos queridos probióticos, tá bom? Bom, vamos começar falando um pouquinho da dieta, já que a gente vai falar de algumas estratégias, tá? Então, pensando em dieta, no contexto amplo da dieta, os trabalhos vêm mostrando cada vez mais que a dieta influencia na modulação intestinal e no status de saúde e doença, como eu venho falando pra você aqui ao longo da aula. Então, a gente tem vários, vários, vários trabalhos mostrando o papel da dieta, né? Nos metabólitos que são gerados a partir da microbiota e como isso se correlaciona com o status de saúde e doença dos indivíduos, tá? Então, acontece o seguinte, né? Que o fator ingestão alimentar, então, o tipo de nutriente que vai ser ingerido, então, por exemplo, como mostra esse trabalho, a quantidade de carboidrato, a qualidade do carboidrato, a quantidade de proteína, a qualidade de proteína, a quantidade de lipídios, a qualidade desses lipídios, se tem ou não presença de polifenose na dieta, prebióticos ou probióticos, tudo isso, o que você ingere tem impacto direto na forma como essa microbiota interage com todo o resto do corpo, né? Por quê? Porque a partir da ingestão desses nutrientes que a gente vai ter ali alterações, né? Na composição dessa microbiota intestinal. Essa microbiota intestinal, ela pode, esses alimentos, esses nutrientes, esses compostos bioativos que você ingere, pode favorecer o crescimento de bactérias benéficas ou não, né? Então, a gente tem que esses nutrientes, eles são responsáveis por mudanças importantes na composição, na microbiota intestinal, inclusive por mudanças, por exemplo, na composição de alguns gêneros, como bifidobactérias, lactobacilos, ou a presença de algumas cepas, como a quirmância, que vem sendo estudada justamente por ser ali, ter um potencial anti-inflamatório interessante, e quando numa proporção adequada parece ser um indicador de saúde. Então, tudo isso vem sendo considerado e está muito relacionado à questão da ingesta alimentar, está relacionado ao padrão da dieta que o indivíduo adota, né? Assim como quando esse padrão dietético é extremamente inadequado para a composição da microbiota intestinal, o que a gente tem é a formação de vários metabólicos tóxicos e o favorecimento por diferentes mecanismos, alguns bem descritos, já esclarecidos na literatura, outros nem tanto, mas que tem sim relação com o desencadeamento até o agravamento de várias doenças. Então, doenças cardiovasculares, diabetes, síndrome metabólica, doenças autoimunes, alergias, enfim. Hoje a gente tem uma ampla, um painel amplo, né? De relações ali de desbiose com uma série de doenças. O que a gente não sabe ao certo, ou que não há consenso, é quem é a causa e quem é a consequência. Será que a desbiose veio antes e aí vem, então, pela junção de vários fatores, né? Relacionados também, somados à desbiose, a doença, ou será que a doença e todos os outros fatores é que propiciam a desbiose? Então, isso é muito discutível, tá? Mas o que a gente sabe é que existe uma associação. Então, quando há ali a alteração da composição da microbiota, a gente tem um maior agravamento de algumas condições patológicas já pré-existentes e até associado a outros fatores, quando há presença ali de desbiose, de liquid gut, combinado com outros fatores, você tem uma maior chance, maior risco para o surgimento de doenças. E aí a gente, então, tem também a influência da dieta em vários efeitos biológicos, tá? Tudo isso porque a microbiota se conecta com o intestino, com outros órgãos, e essa microbiota gera metabólitos. E esses metabólitos, por diferentes mecanismos, vão impactar, vão gerar efeitos biológicos importantes e que podem gerar saúde ou não, tá? Então, isso é importante a gente entender. Bom, e aí eu trago mais um trabalho para reforçar essa ideia do quanto é importante o padrão dietético e como o padrão dietético, a depender da composição ali de nutrientes, pode impactar, pode influenciar nesse status de saúde e doença. Esse trabalho em particular que eu gosto bastante, ele mostra a importância, né, de um padrão dietético que seja enriquecido de fibras, né, de vitaminas, de minerais, de polifenóis, mas particularmente é um padrão dietético relacionado ao maior consumo de fibras, mostrando que esse padrão dietético, ele tende a aumentar a diversidade microbiana, a melhorar a razão de firmicutes e bacteroidetes, e tá relacionado com vários mecanismos, inclusive com a produção adequada de ácidos graxos, ácidos graxos cadeia curta, que vão sinalizar, que vão ser sinalizadores para vários receptores, como GPR41, GPR43, e que num todo vão melhorar o perfil do metabolismo glicídico e vai favorecer como um todo também essa questão da saciedade. E aí por vários mecanismos a gente tem, de alguma forma, a prevenção de algumas doenças metabólicas e até obesidade, quando a gente tem uma modulação positiva nesse sentido, né, a manutenção, né, de uma dieta adequada que modula positivamente para o microbiota parece reduzir o risco aí para uma série de doenças, como por exemplo diabetes, obesidade e outras tantas. Esse trabalho também, alguns outros trabalhos, e esse em particular que eu trouxe na imagem, ele reforça a ideia também do papel, né, de uma dieta rica em fibras alimentares, a importância da presença de fibras alimentares e como elas têm um papel importante, né, na fermentação feita por bactérias comensais que nos colonizam, produzindo os chamados ácidos graxos de cadeia curta, como acetato, propionato, butirato, que por diferentes mecanismos tem uma relação aí que vai favorecer a redução da pressão arterial, que pode favorecer a redução do risco do desenvolvimento de doenças cardiovasculares, por exemplo, reduzindo a inflamação. E aí a gente sabe que a dieta, né, ela vai ser obviamente aproveitada pela nossa microbiota e que dependendo de quais são os componentes dessa dieta e de todos os outros fatores que vem modulando essa microbiota intestinal, a gente vai ter vários metabólitos, vários derivados e que isso pode estar relacionado, por exemplo, com vários desfechos, inclusive com desfechos relacionados à saúde cardiovascular. E aí nesse sentido a gente já tem alguns trabalhos que vem mostrando que alguns metabólitos relacionados a essa relação dieta, metabólitos e desfechos de doenças cardiovasculares têm sido relacionados, como por exemplo, a enterolactona, ácidos graxos de cadeia curta, que a gente vem falando bastante, fitoestrógenos, ácidos piliares, LPS, temal e toxinas urêmicas. Então esses são alguns dos metabólitos que a literatura traz, né, que a depender do perfil da dieta são mais favorecidos e que podem ser metabolizados por essa microbiota e que tem alguma relação com desfechos relacionados a várias doenças, inclusive doenças cardiovasculares, tá? Bom, e aí quais são as estratégias, tá, para uma microbiota saudável? Então vamos falar das possíveis estratégias. Então eu trago para você logo de cara alguns padrões dietéticos que podem ser utilizados desde que a gente tenha aquela percepção, né, de avaliar a clínica do paciente, que tudo é muito individual e que tudo precisa ser ajustado à necessidade do paciente, que podem ser utilizados na nossa prática clínica nesse contexto de modulação intestinal, principalmente por causa da literatura que a gente já tem relacionando algumas dessas composições aí de dieta com a modulação intestinal. Então a dieta plant-based, sem dúvida nenhuma, é uma das que vem sendo amplamente estudadas nesse sentido. A dieta do Mediterrâneo também, pela própria característica da dieta, inclusive nessa aula eu trago um artigo falando um pouquinho mais da característica da dieta do Mediterrâneo e a relação com a modulação da microbiota. A dieta DASH, que pela característica da dieta DASH, né, poderia ser uma possibilidade pensando aí em modulação intestinal, pensando na modulação de uma microbiota saudável. A dieta do Atlântico, que tem poucos estudos, mas pela característica do padrão dietético, e aí se a gente considerar com os outros trabalhos de outros padrões, como da dieta do Mediterrâneo até plant-based, a gente pode considerar que pela característica da dieta do Atlântico, é possível pensar também, né, pela composição dessa dieta, é possível considerar, é razoável considerar que ela pode ser uma possível ferramenta para a gente utilizar na modulação da microbiota intestinal. E aí nós temos outros contextos de estratégias relacionados a alguns padrões dietéticos e outros a programas, né, com diferentes padrões dietéticos, que eu trago aqui ao lado para vocês, tá? Ah, então a dieta Lofodmap, que vem sendo amplamente estudada nos últimos anos, principalmente como uma intervenção bem sucedida para a grande maioria dos pacientes com sintomas gastrointestinais e especificamente com a síndrome do intestino irritável. E nos últimos anos a gente vem observando, né, o papel dessa dieta como uma intervenção possível também no contexto da modulação intestinal. A dieta sem glúten, principalmente para os intolerantes ao glúten. A dieta sem lactose, para aqueles que comprovadamente têm intolerância à lactose. A dieta cetogênica, então existem alguns trabalhos mostrando que a depender da composição, né, do tipo de dieta cetogênica oferecida, a gente pode ter algum benefício no sentido da modulação intestinal. E a gente tem um programa 6R adaptado, do programa 5R, do Instituto de Medicina Funcional, que traz ali uma série de estratégias, inclusive alguns padrões dietéticos, que vão ser implementados ali num programa de pelo menos 60 dias de várias intervenções, que também favorecem muito esse contexto da modulação intestinal. Bom, e na prática clínica, o que a gente tem que considerar quando a gente pensa na dieta, né? A gente tem que considerar vários aspectos relacionados à clínica do paciente e orientar todo o nosso raciocínio no sentido de tentar entender qual seria a escolha da estratégia, né, de dieta ideal para aquele momento do paciente. Por quanto tempo a gente faria aquele padrão dietético? Isso são algumas perguntas, né, que a gente precisa considerar na modulação intestinal. E aí, com base nessas perguntas e associando a toda a clínica do meu paciente, né, do meu cliente, eu vou, então, estabelecer um determinado padrão dietético por algum determinado tempo e vou rotacionar esse padrão dietético justamente porque eu sei que essa microbiota intestinal é extremamente dinâmica e é influenciada também, entre outros fatores, pelo padrão dietético. Então, é bem interessante também a gente rotacionar as estratégias nutricionais, tá? E esse trabalho, ele mostra justamente como esses diferentes padrões dietéticos, eles vão impactar em metabólitos e como esses metabólitos podem estar ali influenciando o status de saúde e doença. E eu acho muito legal esse trabalho porque ele mostra justamente como a dieta influencia na nossa saúde alterando justamente os metabólitos que são gerados a partir da fermentação microbiana. E aí nós teríamos três padrões, tá? Aqui seria a diversidade da dieta e como essa diversidade, a depender do tipo de padrão dietético, poderia vir a impactar, gerando diferentes status, né? Diferentes fenótipos em cada ser humano. Então, aqui nós teríamos uma dieta mais enriquecida de proteínas de origem animal, empobrecida, que a gente pode observar aqui, empobrecida de fibras, de vitaminas e minerais. Então, seria aquela dieta mais... Seria uma dieta unívora, tá? Mas, assim, com a ausência de fibras e de outros componentes relacionados a vitaminas, a minerais, comparado com uma dieta que tem fibras alimentares, mas que tem ausência de compostos fenólicos. Então, eu tenho ali fibras, mas as fibras são principalmente de cereais. Eu não tenho ali a presença importante de vitaminas e minerais, polifenóis. E eu já tenho uma dieta mais rica, uma dieta mais com uma característica plant-based, né? Uma dieta, basicamente, ali, plant-based total, baseada em vegetais, frutas e hortaliças. E olha como essa microbiota se comporta e olha os metabólicos que vão ser gerados a depender da diversidade dessa dieta. E aí, a ideia é que, a depender desses metabólicos que estão condicionados a essa diversidade dietética, que a gente vai ter diferentes perfis. Então, por exemplo, a gente tem aqui, ó, um fenótipo, né, metabólico considerado, vamos colocar assim, mais saudável, né? Onde eu tenho aí um maior consumo, né, de vegetais, um maior consumo de frutas e hortaliças. Eu tenho um consumo mais equilibrado, ali, de fontes de carboidratos, baseado mais em cereais. E eu tenho um menor consumo, né, dessa diversidade que é mais baseada só em gordura saturada, em proteína de origem animal. E aí, o meu status metabólico. E aí, você olha aqui o indivíduo que come mais essa diversidade, né, que é justamente baseada em maior consumo de proteína animal, de gordura saturada, e que tem ausência ali, né, e que não tem um consumo tão acentuado de frutas e verduras. Olha só como fica, né, as cores, né? Porque, ó, aqui tá relacionado mais ao consumo de carboidratos, aqui tá relacionado mais ao consumo de polifenóis, vegetais, e aqui tá relacionado mais ao consumo de gordura saturada, de proteína animal. Então, a gente observa como os metabólitos condicionam os diferentes status de saúde. Bom, e aí eu falei pra vocês sobre alguns dos padrões dietéticos, e eu adoro a dieta do Mediterrâneo porque, enfim, ela tem uma característica e ela pode ser, assim como todos os outros padrões dietéticos, deve ser adaptada à necessidade do nosso cliente e do nosso paciente. Mas, veja, a característica, né, da dieta do Mediterrâneo é trazer justamente estratégias nutricionais que são baseadas no maior consumo de alimentos vegetais minimamente processados. Então, é uma dieta baseada em frutas, em vegetais, em saladas, em frutas secas. Ela tem um aumento no consumo, principalmente, de fontes alimentares ricas em ácidos graxos mono e polissaturados, porque ela é baseada ali no azeite de oliva, no maior consumo de peixes, de águas profundas. Tem o maior consumo de ingestão de fibras, principalmente solúveis e insolúveis. Maior consumo de fontes alimentares que fornecem fitoquímicos e vitaminas. E ela é baseada numa redução, né, no consumo de alimentos processados, como, por exemplo, carne vermelha, no menor consumo de alimentos de fontes de ácidos graxos saturadas. E, num todo, ela favorece uma menor ingestão calórica e uma menor ingestão de alguns aminoácidos. E isso tudo leva a vários efeitos metabólicos que estão relacionados à redução de doenças. Legal, isso a gente já tem bem definido. Mas o que isso tem a ver com a microbiota? Por causa desse conjunto de estratégias nutricionais, né, que caracteriza o padrão da dieta mediterrânea, a gente hoje sabe que ela parece ser uma estratégia bem interessante para a modulação da microbiota, em termos da modulação de uma microbiota saudável, porque ela aumenta a diversidade, ela reduz a presença de alguns gêneros de bactérias com um perfil mais oportunista, mais pró-inflamatório. Então, parece ser interessante. E ela aumenta a homeostase intestinal, ela aumenta a produção de metabólitos e substâncias ativas que são importantes para a manutenção da saúde. Ela reduz o risco de desbiose intestinal, ela reduz a presença de patógenos oportunistas, e ela reduz também a maior sensibilidade ali para o leaky gut. Então, ela tem vários efeitos positivos para a microbiota e para a saúde intestinal como um todo. E aí, eu resolvi trazer um pouquinho mais, eu resolvi trazer essa intervenção, que é a dieta low FODMAP, porque ela vem sendo muito falada, e ela é super importante, ela é uma estratégia muito legal, que pode ser utilizada também no contexto da modulação intestinal. Então, ela é baseada, né, numa dieta que tem ali três fases, ela tem começo, meio e fim, então ela não é um estilo de vida, ela é mais uma intervenção que a gente pode lançar mão. E o grande desafio que eu vejo hoje dos profissionais é justamente saber implementar essa dieta, ter as ferramentas adequadas. Então, é muito importante que você conheça quais são os FODMAPs, conheça o passo a passo da dieta antes de implementar com o teu paciente, com o teu cliente, dê todo o suporte a ele para que ele possa fazer uma boa lista de compras, para que você consiga também fazer uma variedade, principalmente na fase 1, que é a fase mais restritiva, onde a gente vai tirar todos os alimentos ricos em FODMAP, para que você tenha um suporte ali com as listas certas, para variar ao máximo esse cardápio e tornar essa intervenção, uma intervenção que possa ser realmente executada pelo teu cliente, pelo teu paciente, desde que ele realmente esteja disposto. Então, os FODMAPs, eles são alimentos ricos em carboidratos de cadeia curta, altamente fermentáveis, e para aquelas pessoas que têm já sensibilidade, ou para aquelas pessoas que estão num momento onde existe um quadro de disbiose, de hipersensibilidade visceral, esses FODMAPs, para essas pessoas, podem gerar vários sintomas gastrointestinais, tá? Então, tem pessoas que têm a intolerância mesmo a FODMAPs, e tem pessoas que estão em um momento de hipersensibilidade visceral, e com o quadro de disbiose acentuado, e que ao consumirem esses alimentos altamente fermentáveis, elas acabam tendo vários sintomas gastrointestinais, e o que compromete ainda mais a questão da disbiose e do próprio quadro de hipersensibilidade visceral. Então, é um protocolo que vem sendo bastante utilizado, inicialmente se estudou bastante em relação a sintoma do intestino irritável, mas por toda a característica desse programa, né, dessa dieta, que tem a fase 1, que é a dieta, a parte mais restritiva da dieta, onde a gente retira esses alimentos ricos em FODMAP, a fase 2, que é a fase de reintrodução e de acompanhamento dos sinais e sintomas do paciente, e a fase 3, que é, de fato, a personalização, para que a gente possa, de fato, fazer a dieta com base na tolerância do nosso paciente, identificando os gatilhos e fazendo com que a gente consiga modular, então, positivamente essa microbiota com os alimentos que o paciente, de fato, tolera, ela realmente vem sendo utilizada, não só nesse contexto da síndrome do intestino irritável, mas pela própria característica da dieta, ela vem sendo utilizada em qualquer situação, onde a gente tem ali um quadro de disbiose, de leaky gut, onde a gente tem um comprometimento, tem as sintomas gastrointestinais, onde a gente tem uma alteração do eixo intestino-cérebro. Então, quando a gente pensar na dieta low FODMAP, a gente tem que considerar em que momento indicar essa estratégia, tá, quais são os alimentos que, de fato, são ricos em FODMAP, então, é muito importante que a gente tenha esse conhecimento, essa clareza, a gente precisa entender como prescrever, ou seja, como passar as fases da dieta e como orientar isso para o paciente, como implementar isso, por quanto tempo fazer isso, então, como eu falei anteriormente, esse aqui não é um estilo de vida, essa é mais uma estratégia que pode ser utilizada, então, tem começo, meio e fim, até porque a literatura mostra, né, que a retirada de alguns desses alimentos, principalmente na fase 1 da dieta, que são ricos, que são alimentos mais fermentáveis, eles também, ali, são alguns alimentos importantes para a modulação de algumas cepas, principalmente bifidobactéria. Então, quando a gente retira esses alimentos, além do tempo que é indicado na literatura, a gente pode ter um comprometimento nessa microbiota intestinal. E a gente não tem estudos no longo prazo para saber o real impacto disso, né, fazendo a dieta por mais tempo do que é sugerido na literatura, né, então, essa fase da dieta, essa fase 1 da dieta low food map, que é a fase mais restritiva, a gente trabalha ali em torno de 4 a 8 semanas, tem alguns trabalhos que mostram 10 semanas, mas o ideal é que a gente trabalhe dentro ali de uma quantidade de semanas que está sendo baseada na literatura e não extrapole esse tempo, justamente porque a gente sabe que alguns desses alimentos que vão ter que ser retirados nessa primeira fase, para que a gente possa posteriormente reintroduzir, identificar quais são os reais gatilhos do paciente, eles também são importantes, né, também tem ação prebiótica, também tem ação importante, modulando positivamente a microbiota, principalmente modulando alguns tipos de cepas. Então, por esse motivo, ela só é mais uma estratégia, uma estratégia muito boa, por sinal, e que a gente precisa entender, né. E aí eu coloquei algumas ilustrações, assim, de alguns materiais que eu ofereço justamente nesse meu curso, porque faz toda a diferença na nossa prática clínica, a gente tem que saber implementar, saber aplicar, ter as ferramentas certas para oferecer para o paciente, para que a gente consiga também estabelecer as melhores estratégias de variação de cardápio, para que essa estratégia seja viável, né, seja possível, tá. Então é muito importante a gente conhecer tudo isso e ter muito cuidado para aplicar essa dieta. Bom, e aí voltando a falar de mais estratégias nutricionais, agora eu vou começar a falar um pouquinho mais sobre probióticos, prebióticos e fibras. O ideal é que eles estejam inseridos no contexto da dieta, sempre que possível, a gente tem que oferecer probióticos, prebióticos e fibras no contexto da alimentação, tá. E eles são super importantes, são estratégias dietéticas coadjuvantes que podem ser usadas também na forma de suplementação isolada ou combinada com outros nutrientes. Os probióticos, eles são micro-organismos vivos liofilizados e que quando eles são administrados nas quantidades adequadas, que geralmente, né, de acordo com esse conceito, são doses de pelo menos 10 bilhões de unidades formadoras de colônia, eles vão conferir àquele indivíduo benefícios que são imunológicos ou não, tá. E aí, para dar mais clareza para a gente e a gente fazer um resumo de alguns dos principais efeitos dos probióticos, justificando, portanto, a gente considerá-los como estratégias coadjuvantes nesse contexto da modulação intestinal, os probióticos, eles têm ali a capacidade de fazer uma modulação, ou seja, eles modulam diretamente a microbiota intestinal e ao modular essa microbiota intestinal, eles também participam de vários processos, inclusive da produção de ácidos graxos de cadeia curta, da produção de vários compostos bioativos, algumas vitaminas. Eles também têm um papel importante na prevenção da invasão de patógenos, porque eles competem, né, pelo próprio sítio que os patógenos tentam invadir ali, então eles mantêm como se fosse uma proteção, eles garantem essa maior função de barreira, fazem através desse balanço da microbiota intestinal e de todos os metabólitos que também vão ser gerados por essa microbiota intestinal mais saudável, eles garantem um efeito imunomodulador, né, então eles impedem que a gente tenha ali uma exacerbação da nossa resposta imunológica, e eles então favorecem como um todo a função de barreira, a função da microbiota intestinal e todos os outros efeitos, né, metabólitos que estão relacionados à função de barreira e à própria composição da microbiota intestinal. Um dos principais mecanismos dos probióticos é justamente favorecer a fermentação, a produção de ácidos graxos de cadeia curta em quantidades adequadas, levando, portanto, a prevenção também da invasão de patógenos e mantendo o equilíbrio da microbiota intestinal. Então, contextualizando isso tudo, na prática clínica, o que a gente tem que considerar sobre os probióticos, né, quando a gente realmente deve suplementar, deve indicar probióticos na forma de suplementação, deve-se ter clareza quais são as situações clínicas que de fato a gente tem ali um embasamento, uma justificativa para a suplementação de probióticos, quais doses utilizar, por quanto tempo sugerir, e aí que fica a grande questão, né, porque isso não é consenso. Então, para que a gente possa ter mais segurança na prática clínica, a gente precisa sempre estar se atualizando, lendo as meta-análises, revisando ali sempre as diretrizes atuais sobre o tema, para que a gente possa ter um pouco mais de segurança para atuar na prática clínica, tá? Então, esses probióticos, eles também podem fazer parte de alimentos, como eu falei, então, prebióticos, probióticos, fibra, sempre que possível, você deve estimular através da dieta, da alimentação, e quando não é possível, ou quando é necessária a suplementação, faça através da suplementação. Então, os probióticos, eles podem fazer parte de alimentos industrializados, como, por exemplo, vários alimentos fermentados, leites fermentados, ou eles também podem ser encontrados numa forma mais de pó ou de cápsulas, né? Então, na suplementação, o que é interessante? Que cada cepa de bactéria, ela tem que estar numa concentração de, pelo menos, pelo menos, 10 à 8ª até 10 à 10ª unidades formadoras de colônia, tá? Isso varia muito de acordo com os estudos, tá? A gente tem alguns trabalhos, principalmente quando a gente envolve ali o efeito, né? Os probióticos sendo utilizados como psicobióticos, com efeito direto no sistema nervoso central, a gente já tem doses menores, tá? Então, assim, de um modo geral, pelo menos a maioria dos estudos, quando a gente está falando desses probióticos aí, com os efeitos imunológicos ou não, a gente está falando de doses em torno de 10 à 8ª, 10 à 10ª unidades formadoras de colônia. A dose usual varia muito, eu coloquei aqui de 5 a 30 bi unidades formadoras de colônia, mas na prática, quando a gente vai realmente se aprofundar nos estudos, você vai ver uma discrepância, uma variação enorme, por isso que é importante você estar estudando, você estar lendo as meta-análises, estar lendo também as diretrizes, para que você tenha realmente a segurança de fazer ali a abordagem no momento em que o teu cliente necessite, tá? Então, nos estudos varia muito, então, se você for olhar, tem de 4 até 100 bi unidades formadoras de colônia, então, por isso que é importante a gente estar sempre em constante atualização. E aí, esse trabalho, já em 2013, reuniu algumas das principais cepas probióticas, aquelas mais estudadas e que podem ser suplementadas na prática clínica, então, tem várias espécies de lactobacillus, lactobacillus acidófilos, bulgáricos, casei, delbreque, johnsoni, lactis, gazeri, plantarum, reuteri, rhamnosus, e aí temos os enterococcus, faencho, estreptococcus termófilos, e os bifidobactérium, né? Bifidobactérium lactobacillus bifidos, bifidobactérium lactobacillus breves, bifidobactérium lactobacillus longum, bifidobactérium infantis, e bifidobactérium lactis. Bom, para você ter mais clareza, os trabalhos mais atuais incluíram também alguns dos principais micro-organismos que podem ser utilizados também pelas suas propriedades probióticas, além desses que eu acabei de colocar para você, né? Então, trabalhos mais recentes, 2018, 2019, incluíram mais alguns lactobacillus, como lactobacillus paracasei, lactobacillus esporogentes. E aí, algumas bifidobactérias que eu não falei no trabalho anterior, como bifidobactérium animais, e temos também saccharomyces bulhardi, que alguns trabalhos citam também pelas suas propriedades probióticas, tá? E outros, né? E dentre esses outros, bacillus coagulans, estreptococcus salivários, acho que eu já falei no trabalho anteriormente, mas enfim, não custa reforçar, tá? E o lactococcus lácteus. Então, são alguns dos micro-organismos que podem ser utilizados também pelas suas propriedades probióticas. E mais recentemente, agora em 2020, alguns lactobacillus sofreram uma mudança na sua nomenclatura. Então, mal a gente começou a entender e a conseguir falar a nomenclatura anterior, e agora há uma sugestão de mudança, tá? Então, alguns cientistas, eles verificaram que algumas espécies agrupadas como lactobacillus, eles eram diferentes geneticamente, né? Então, eles acabaram dividindo esse gênero de lactobacillus em grupos de espécies que compartilham as mesmas propriedades fisiológicas e metabólicas, tá, gente? Então, não foram todos os lactobacillus que mudaram a sua nomenclatura, somente esses aqui que eu trouxe para vocês. Então, lactobacillus casei passou a ter uma nova nomenclatura. Vocês ainda vão ver a antiga nomenclatura, acho que por bastante tempo, tá? Não sei se isso vai pegar, mas enfim. Trouxe aqui para vocês, lactobacillus casei, que é o lacticasei bacillus casei, lactobacillus paracasei, que agora é o lacticasei bacillus paracasei, o lactobacillus raminosos, que é o lacticasei bacillus raminosos, o lactobacillus plantário, que é o lactibacillus plantário, lactobacillus breves, que agora eu levo, e lactobacillus breves, lactobacillus salivários, que fizeram uma homenagem à minha pessoa, tô brincando, lide lactobacillus salivários, lactobacillus fermento, que agora vai passar a ser chamado de limouselactobacillus fermento, e o lactobacillus reutere, que é o limouselactobacillus reutere. Gente, não é fácil, hein? Bom, e aí, olha só, saímos de prebióticos, saímos de probióticos, e agora vamos falar de prebióticos e simbióticos, que tem relação, tá? Então, os prebióticos, eles são os componentes alimentares não digeríveis, que vão estimular seletivamente a proliferação à atividade de populações de bactérias que são desejáveis no intestino, né? Principalmente no colo. E isso vai beneficiar o indivíduo, tá? E o simbiótico seria o produto, né, com a junção do prebiótico e do probiótico. É a combinação deles, certo? Então, sempre que possível, como eu falei desde o comecinho, é importante que a gente estimule o consumo, principalmente prebióticos, probióticos e fibras, no contexto da dieta, né? Na forma de alimentos. E quando necessário, a gente suplementa. Quando a gente pensa, por exemplo, na suplementação de fibras, e principalmente de prebióticos, a gente tem que considerar sempre a tolerância, a sensibilidade individual ao FUDMAP. Lembra que eu falei? Que alguns indivíduos têm a sua tolerância ao consumo de alguns FUDMAPs, e alguns prebióticos, por exemplo, como inulina e foz, não são bem tolerados por todos os indivíduos. Então, você tem que inserir, sim, esses recursos, essas estratégias coadjuvantes, mas a gente sempre tem que respeitar o momento do paciente e até a tolerância do paciente. Então, por exemplo, na prática clínica, inulina e foz pode ser substituído por uma fibra que tem ação prebiótica, mas menos fermentativa, como o goma cárcia. E ainda falando dos efeitos de prebióticos, o que a gente tem na literatura? Eles são incríveis, eu sou super fã dos prebióticos, eles são realmente muito oportunos nesse contexto de modulação intestinal. Então, eles têm ali a capacidade de diminuir níveis de LPS. Então, lembra, LPS são fragmentos bacterianos, principalmente bactérias grã-negativas, potencialmente patogênicas. E quando a gente tem ali um excesso de fragmentos, excesso de LPS, a gente tem uma maior sinalização para receptores do tipo TOL, TOL-like receptor do tipo 4, e isso gera mais inflamação e pode corroborar e levar a endotoxemia metabólica. Eles também têm um aumento da atividade, eles favorecem o aumento da atividade microbiana de forma positiva, eles atenuam o estresse oxidativo, eles promovem, obviamente, a diminuição do processo inflamatório, eles também aumentam a produção, né? Já que eles servem ali de comidinha para as bactérias comensais, eles aumentam a produção dos ácidos gráficos que a AD é curta. E como eles aumentam a produção dos ácidos gráficos que a AD é curta, tem mais sinalização, né? Para receptores GPR-41, GPR-43, e a gente tem uma melhora da produção de incretinas e de PYY e também de GLP-1. Então, há uma melhora do perfil glicídico também. Então, na prática, para a gente tentar descomplicar, existem várias possibilidades da gente inserir essas estratégias de alimentos, né? Realmente fontes de prebióticos, como eu trago aqui na imagem alguns para vocês, e alimentos com cepas probióticos, né? Então, aqueles iogurtos, aqueles leites fermentados, kefir, kombucha, a gente tem outros alimentos que são fontes também de prebióticos. Isso tudo pode ser, de alguma forma, inserido para estimular justamente esses efeitos positivos. Lembrando sempre que a gente vai considerar vários fatores, o principal deles é a clínica do nosso paciente e a tolerância dele, justamente para algumas dessas estratégias que a gente vai colocar. E aí, só para reforçar ainda mais a importância do prebiótico e probiótico, esse trabalho, ele mostra como o prebiótico e probiótico tem um papel importante na modulação da microbiota intestinal e como isso parece estar relacionado com a redução do risco por diferentes mecanismos de obesidade e diabetes. Então, aqui, só mostrando o prebiótico e probiótico modulando a microbiota intestinal e aí tendo um papel importante na redução da endotoxemia mediada por LPS, que a gente acabou de falar, também estimulando a produção de incretinas, PYY, incretinas, GLP-1, tendo um papel muito importante na produção adequada de ácidos graxos de cadeia curta, sinalizando para a GPR 41 e 43 a necessidade da liberação de hormônios como GLP-1, PYY, e aí isso melhora toda a sensibilidade à insulina, né? Melhora ali a sensibilidade também à leptina e isso reduz como um todo a inflamação sistêmica também, porque a gente tem ali uma redução de inflamação sistêmica a nível de tecido adiposo, tem uma melhora no funcionamento do pâncreas, da liberação da insulina e isso como um todo parece ser interessante para a prevenção de diabetes e obesidade. E agora vamos falar das fibras alimentares, mais uma das estratégias, né? As fibras são carboidratos não digeríveis presentes em alimentos derivados de vegetais, elas podem ser classificadas de várias formas, a gente vai focar aqui principalmente quanto à sua solubilidade, solúveis e insolúveis, então elas são facilmente fermentáveis, as solúveis no colo, originando gases para algumas pessoas quando já existe um quadro pré-existente de espiose ou quando há um consumo elevado de alguns tipos de fibras que não são fibras toleradas por essas pessoas, essa produção é mais exacerbada e aí ela gera vários sintomas gastrointestinais. Além disso, elas estão relacionadas a subprodutos metabolicamente ativos que são interessantes, elas podem ser prebióticas e viscosas. As insolúveis, elas são metabolicamente inertes e proporcionam volume álbum fecal. Contudo, elas podem ser sim fermentadas no colo e podem também ter ação prebiótica. E aí, só para ilustrar o papel, a importância das fibras mais um pouquinho na microbiota intestinal, olha, esse trabalho é bem interessante porque ele mostra que uma dieta pobre em fibras, ou seja, uma dieta realmente, pobre em fibras, ela tem ali um processo descontinuado onde existe uma disfunção na função de barreira e existe um favorecimento ao maior consumo do muco, que é uma das estratégias, uma das formas da gente se proteger também. Então, o que acontece? Uma dieta pobre em fibras, ela está relacionada com o aumento da expansão da atividade de bactérias que degradam o muco no colo, tá? E uma maior susceptibilidade a vários patógenos, óbvio, né? Se a gente tem uma degradação do muco, eu tenho ali maior possibilidade, né? De invasão de patógenos e um comprometimento aqui nessa função de barreira. E o que eu acho mais legal desse trabalho é que mostra que a importância da fibra na dieta, né? A fibra na dieta é mais... Ela não pode ser substituída pela fibra suplementada. Então, as fibras prebióticas isoladas e suplementadas, elas não vão aliviar isso daqui, ó. A degradação da camada de muco. Então, isso quer dizer que a gente precisa sim estimular o consumo de fibras, mas principalmente via dieta. Porque só suplementar com fibras e não corrigir todo o resto da dieta não é suficiente para evitar a degradação do muco, o comprometimento aí da função de barreira, tá? E olha como é bonita a função de barreira de quem tem uma dieta rica em fibra, né? Então, a gente tem aqui, ó, uma função de barreira intacta. Olha só essa camadona de muco aqui. Uma microbiota bem modulada, uma permeabilidade intestinal íntegra, né? Então, é uma... Justamente, um... Tudo isso está relacionado a uma dieta rica em fibra, E para descomplicar um pouquinho na prática, alguns alimentos para modular a questão da... Modular a saúde intestinal e que são fontes de fibra, a gente tem vários, né? Frutas, vegetais, hortaliças são as principais fontes. Lembrando que a gente tem que avaliar sempre a sensibilidade, a FUDMAP, a tolerância do paciente, mas a gente tem várias possibilidades de inserção de fibras, né? Inclusive, na forma de grãos e de outras farinhas. Farinha de banana verde, de linhaça, aveia, maranto, enfim, tem várias possibilidades além, obviamente, das frutas, vegetais, hortaliças. Na prática clínica, o que a gente tem que considerar sobre as fibras e prebióticos, tá? Como eu venho falando para vocês ao longo aí desses slides, a gente tem que considerar sempre quais tipos de fibras utilizar, qual dose a gente vai oferecer, por quanto tempo, principalmente quando a gente pensa em oferecer fibras da forma suplementada. E aí tem várias situações que a gente tem que considerar, obviamente, mas essas são algumas das principais, principalmente quando a gente pensa em pacientes com doenças inflamatórias intestinais, com síndrome do intestino irritável e, óbvio, qualquer pessoa que tenha ali sensibilidade a algum FUDMAP. Então, não é só inserir a fibra, é qual tipo de fibra você vai inserir, em que momento, em qual quantidade, qual dose, justamente porque existem todas essas perspectivas que precisam ser consideradas, então fibras e prebióticos, eles devem ser sim indicados, mas de acordo com a tolerância individual. Fitoterápicos, adoro, utilizo muito, fitoterápicos são muito interessantes na modulação intestinal. O que a gente tem que pensar quando considerar os fitoterápicos como estratégia? Em quais situações clínicas a gente vai sugerir o uso, quais são as doses e em quais formas de uso? Se vai ser na forma de extrato, manipulado, se vai ser na forma de chazinho, se vai ser realmente no contexto da dieta, através de especiarias, quais são os fitoterápicos que vão ser indicados, se vai ser manipulado, se vai ser pronto, tudo isso tem que ser considerado. E aí, para descomplicar um pouquinho na prática, eu trouxe esse trabalho que eu gosto bastante, que ele mostra o papel dos fitoterápicos na modulação intestinal, aliado, obviamente, ao consumo de alimentos funcionais, de fibras, de polifenose e polissacarídeos. Olha só como os fitoterápicos, eles têm um papel importante na produção de vários metabólicos, né? Ele modula vários metabólicos, ácidos graxos de cadeia curta, ácidos biliares, trimetilamina, LPS, então, assim, ele tem um papel importante na modulação de tudo isso, atua em vários eixos, eixo intestino fígado, eixo intestino coração, eixo intestino cérebro, eixo intestino pulmão, eixo intestino rim, e vários outros, tá? E aí, quais são os benefícios de se trabalhar esses fitoterápicos, mesmo na forma de especiarias, como é trazido aqui nesse trabalho? Então, eles têm ali um papel importante na melhora da resposta antioxidante, eles favorecem o aumento da diversidade microbiana, isso é super positivo, eles têm ali um papel, como eu acabei de colocar para vocês, da modulação da produção de alguns metabólitos, secreção, eles também têm um papel importante no estímulo das secreções gastrointestinais, então, por isso que eu acho tão bem-vindo as intervenções com chazinhos, né, então, chazinhos ao longo do dia, a depender do tipo de fitoterápico que você vai estar ali estimulando, você vai ter o favorecimento de várias secreções enzimáticas, e isso ajuda, inclusive, no processo digestivo, absurtivo, né, no quadro de modulação intestinal. Eles também modulam a inflamação, e também modulam os níveis de LPS. E para descomplicar um pouquinho, a gente tem várias possibilidades fitoterápicos, né, várias formas de uso, mas, assim, só para exemplificar alguns que podem, por exemplo, ser considerados na forma de extratos e manipulados, a gente tem aí a quercetina, moringa, oleifera, menta piperita, resveratrol, cúrcuma longa, posvelha serrata, pimpinela nísio, são alguns, né, são trazidos aqui nesse trabalho como possibilidade de extratos, né, a serem manipulados. E aí, o que é importante a gente considerar em relação a essa estratégia, tá? Que a microbiota intestinal, ela pode, sim, metabolizar fitoterápicos para produzir novas moléculas ativas e absorvíveis e que tenham efeitos farmacológicos ativos. Os fitoterápicos, eles podem regular a composição da microbiota intestinal e as suas secreções, e, assim, eles desempenham um papel terapêutico. Então, vamos colocar e considerar também os fitoterápicos na modulação intestinal. Bom, gente, como é, então, que a gente define a conduta ideal e personalizada pensando em modulação intestinal? O ideal, ideal, é que a gente conseguisse ter esse entendimento da microbiota, a forma como a genética, né, tem relação com a microbiota e como essa dieta vai impactar na microbiota intestinal. É conhecer a microbiota, a conexão dela com o intestino e com outros órgãos e tecidos e como isso pode ser percebido na clínica do nosso paciente. Então, antes de mais nada, a gente tem que conseguir ter esse conhecimento para que durante uma anamnese bem detalhada a gente consiga captar os sinais e sintomas do nosso paciente, clínico, físico e bioquímico, e correlacionar com a real necessidade do nosso paciente e com as possíveis estratégias que podem ser adotadas. e o universo, né, o cenário mais, assim, incrível que poderia ser para a gente personalizar tudo isso, seria juntar tudo isso que eu falei para vocês com o exame genético, desde que a gente saiba interpretar, correlacionar tudo isso, e com o perfil genético do microbioma intestinal do nosso paciente. Então, esse seria o ideal, tá? Mas isso não limita a nossa conduta para que ela possa ser o mais personalizada possível. Então, não é porque você não tem o exame genético do teu paciente, não é porque você não tem o perfil genético do microbioma intestinal do seu paciente, que isso te limita, que isso te impede de fazer uma conduta mais personalizada possível. Se você tem esse conhecimento de modulação intestinal, se você entende qual é o papel da microbiota, como ela se conecta com o intestino com outros órgãos e tecidos, e como isso pode ser demonstrado na clínica do teu paciente, você já tem informação suficiente para ter a possibilidade de estabelecer as melhores estratégias. Aquilo que vai ser o mais personalizado possível para a clínica do teu paciente. Afinal, a clínica também é soberana, tá? E é claro que se a gente tem o plus, né, de ter o exame genético do nosso paciente e o perfil genético do nosso microbioma, nossa, e saber interpretar tudo isso para alinhar com a nossa prática clínica, é perfeito, tá bom? Então, vamos para o resumão da nossa aula. Algumas mensagens que eu quero que você leve para casa é que os efeitos da interação da dieta genética e microbioma do hospedeiro, eles são sempre refletidos no metaboloma, ou seja, nos metabólitos ou subprodutos que vão ser gerados por essas bactérias que posteriormente vão influenciar o nosso status de saúde ou doença. É isso que eu tentei te mostrar, contextualizando e depois trazendo as estratégias nutricionais para manter uma microbiota saudável. O básico, gente, de uma avaliação e de conduta nutricional, e quando eu falo básico, é você fazer uma anamnese bem detalhada e você ter o conhecimento ali de fazer as relações dos sinais e sintomas do teu paciente, ou seja, da clínica dele com todo o conhecimento de modulação intestinal. Então, o básico de uma avaliação e conduta nutricional funciona desde que você tenha ali um olhar integrativo, que você amplie o seu olhar, consiga enxergar o seu paciente na integralidade, associando todos os seus sinais e sintomas com os diversos sistemas que mantêm ou não a sua homeostase. Outro lembrete importante, probióticos são estratégias coadjuvantes na modulação intestinal. Quando, quanto e como suplementar vai depender do seu caso clínico, não existe, gente, não existe probiótico de gaveta, não existe receita pronta, tá? E agora, mais algumas mensagens relacionadas agora à questão de o que fazer na prática para a gente implementar a modulação intestinal. Então, vamos para esse resumão mesmo. Uma anamnese detalhada com foco na modulação intestinal e com perguntas assertivas é o primeiro ponto que você tem que saber fazer para implementar a modulação intestinal na tua prática clínica. Isso eu ensino de forma bem detalhada dentro do meu programa avançado de modulação intestinal e isso dá muita clareza para o profissional justamente entender quais são as ferramentas que ele tem que utilizar durante a anamnese, o que ele tem que correlacionar, de que forma ele tem que interpretar tudo isso. Então, é importante você saber interpretar sinais e sintomas clínicos, físicos e bioquímicos, sempre tendo um olhar de como isso se correlaciona com a modulação intestinal. Correlacionar a conexão desses sinais e sintomas, ou seja, através dos exames físicos, clínicos e bioquímicos que você vai obter com o perfil do microbioma. Estudar as bactérias presentes no intestino, então quando você tiver o exame genético do microbioma do teu paciente, você tem que estudar as bactérias que estão colonizando o teu paciente, saber o metabolismo de cada uma delas, avaliar o substrato de preferência e isso vai te dar mais subsídio, mais informação para prescrever a melhor dieta possível para o teu paciente. Lembrando que não ter esse exame não te limita desde que você tenha esse conhecimento de modulação intestinal. E prescrever a dieta personalizada tem que ser antes de tudo, para você prescrever uma dieta personalizada com base no conhecimento da modulação intestinal, é super importante, independente de você ter ou não a possibilidade de ter ali o exame genético do microbioma do teu paciente, tá? A conduta nutricional personalizada ela vai além sim de simplesmente se limitar a ter um exame genético e o perfil do microbioma, embora sejam assim um super plus para a nossa conduta desde que a gente sabe interpretar tudo isso e alinhar com a nossa prática clínica, mas isso, a conduta nutricional personalizada, ela tem que antes de tudo vir de uma boa anamnese do entendimento da clínica do paciente e desse conhecimento aí que você tem que conectar da clínica do teu paciente com o microbioma. Então é importante a gente lembrar antes de mais nada que a gente tem que saber fazer uma anamnese detalhada para conhecer o estilo de vida do nosso paciente, os hábitos alimentares, o comportamento alimentar, as características realmente, a fenotipagem daquele paciente para que a gente entenda a clínica dele, certo? E eu falei para você que eu gosto de presentear aqueles que ficaram realmente comprometidos, chegou a hora dos presentes, aponta o seu celular, se você ficou até aqui, você merece ter mais um conteúdo complementar, aponta o seu celular para que você possa ter acesso a mais conteúdos exclusivos. Se você não conseguir agora, não se preocupe, eu vou deixar tudo isso no meu canal do Telegram, o canal da Ligia, onde eu compartilho vários materiais sobre nutrição e modulação intestinal, está meio paradinho agora, mas ele tem muito conteúdo, tem muita coisa já compartilhada lá e eu vou deixar esses materiais dessa palestra, dessa aula, lá no canal do Telegram. Então, se você não conseguir pegar, entra no canal do Telegram, lá eu vou deixar também esses materiais, está bom? Pensa que acabou? Não, ainda tem mais um presente para você, mais um bônus, minha gratidão sincera por você ter ficado me escutando até agora, muito obrigada pela sua presença nessa aula, eu espero que eu tenha feito alguma diferença aí na sua prática clínica. E olha só, pedi licença agora para vocês para falar sobre dois cursos que eu tenho nessa área de modulação intestinal, meu primeiro curso, um curso mais curtinho ali para quem quer realmente se tornar um prescritor de excelência da dieta Low FODMAP Diet. É um curso de 11 horas, um curso com 6 módulos, abordagem totalmente prática, repleta de materiais de consultório para facilitar a abordagem aí na tua prática clínica para que você consiga realmente em 5 semanas ficar craque na prescrição da dieta Low FODMAP e venha ajudar ali os teus pacientes que sofrem de sintomas gastrointestinais. É um curso que tem a turma aberta aí por tempo limitado e se você quiser saber mais sobre o curso, aponta o teu celular aqui para você conhecer um pouquinho mais sobre esse curso, o curso Low FODMAP Diet na prática, né? Com certificado, 11 horas, um curso bem legal de aperfeiçoamento na tua prática clínica. Mas agora, se você quiser realmente atender qualquer caso clínico com assertividade, com segurança, através da modulação intestinal e se tornar uma referência no mercado, eu te convido para conhecer o meu curso DI, o meu programa avançado de modulação intestinal, onde eu ensino profissionais da área de saúde a atuarem com a modulação intestinal de forma segura, de forma assertiva. Então, esse curso, no momento, ele está com turmas fechadas, em breve a gente vai abrir uma nova turma, vai ter um treinamento gratuito, maravilhoso. Então, para que você possa ser avisado desse treinamento online, gratuito, antes da abertura da nova turma, e para você conhecer um pouquinho mais sobre o curso, sobre os módulos, já aponta o teu celular aqui para o QR Code, e fica sabendo de tudo sobre esse curso, tá bom? Esse curso é para quem quer se diferenciar no mercado com uma nova abordagem de atendimento clínico-nutricional, é para quem quer ser capaz de praticar a modulação intestinal em todos os seus atendimentos, como uma ferramenta de prevenção e tratamento de doenças, é para quem quer aplicar um conjunto de estratégias nutricionais validadas, como algumas dessas que eu ensinei para vocês, com diferentes protocolos de dieta, justamente com esse foco na modulação intestinal, é para quem quer ser capaz de suplementar nutrientes, fitoterápicos, probióticos, como estratégias coadjuvantes, também com foco na modulação intestinal, é para quem quer saber solicitar exames bioquímicos e saber interpretá-los para identificar ali as disfunções relacionadas à saúde intestinal, como disbiose, liquid gut, e outras tantas condições, é para quem quer ser capaz de fazer uma anamnese super integrativa, saber analisar sinais e sintomas, e relacionar tudo isso com desequilíbrios intestinais e a partir daí fazer a melhor escolha de conduta, é para quem deseja realmente atender com ferramentas super exclusivas, levando a condutas muito mais assertivas, com foco no perfil do microbioma intestinal. Então, esse é o programa avançado de modulação intestinal, se você quiser conhecer, basta você realmente fazer a leitura desse QR Code e aí você vai ficar sabendo tudo do curso e eu te convido realmente para conhecer esse curso, que é um curso incrível, tá, gente? E agora eu quero agradecer, agradecer demais, de verdade, muito obrigada pela sua presença até aqui, se você tiver alguma dúvida, me manda numa das caixinhas que eu sempre coloco lá nas redes sociais, eu espero realmente ter contribuído e ter feito com você vivesse aí ao longo desses minutos uma experiência realmente proveitosa. Me segue nas redes sociais, arroba descomplicando o intestino, arroba Ligiane Loureiro Nutri. Essa aqui é a minha Bárbara, meu milagre. Um beijo grande e até a próxima. Tchau, tchau.